Música Hoje tem espetáculo? Tem sim senhor, e tem eu também aqui no picadeiro do Circo Máximos Que está mais uma vez em dia de fora Me ajuda aqui moço, fazendo favor Esse aqui é o narrador do Circo É narrador que fala? Não, é apresentador Apresentador do Circo Ele que vai poder contar pra gente tudo que está rolando aqui No estacionamento do Shopping Jardim Norte Tem muita coisa boa e a gente hoje vai ver o que aqui Vamos ver um espetáculo diferente ao anterior Um espetáculo totalmente renovado O Circo Máximos mais uma vez Renovando pra vir a essa belíssima cidade de Juiz de Fora Vamos apresentar o malabarista Ele é um malabarista chileno Um dos melhores da atualidade O nome dele é... Vai de novo? Qual é que é o nome? Rafael Vamos lá Faz De Rafael Palharini Rafael, será que ele me ensina um pouquinho de jogar o negócio? Lógico que sim Pode chegar, Rafael, chega aqui, tudo bem? Oi, seja bem-vindo, tudo só? É graças a Deus, o Lesgal? Tudo Lesgal? É difícil? Rapaz, é difícil, viu? Quanto tempo de treinamento? Ah, eu desde os seis anos de idade já comecei a fazer malabares Ai, Lani, eu soube que você roda cinco bambolês de uma vez, é isso? Não, rodo cinquenta Ah, tem várias atrações Horário, de terça a sexta, às vinte horas Sábados, domingos e feriadas, dezesseis, dezoito e vinte horas Que bonitinho, você achou que no Circo Máximos não tinha palhaço? Claro que tem E é com ele que eu fico e a gente se vê de novo aqui no circo Me leva pra sua casa Me leva pra aquele treino Vambora, vambora Não vai levantar não, né? Vai só, só um pouquinho Só vinte centímetros do chão, tá? Cuidado Cuidado! Ai, Deus, socorro! Ação! O Cielo, venha nos perfumados Gente, pode se entregar, pelo amor de Deus Tá me dando lá de menino Que senhor, seu cujo